As cenas mostram o início e o fim trágico da corrida. O motorista por aplicativo Carlos Roberto da Silva, de 58 anos, havia acabado de encerrar uma corrida no Jardim do Cerrado 7. Quando ele aguardava a próxima chamada, dois menores se aproximaram e perguntaram se ele faria uma corrida para eles. Pediram para ir ao bairro São Francisco. Quando chegaram ao setor, anunciaram o assalto. De maneira premeditada e sem dar nenhuma chance de reação à vítima, o roubo virou latrocínio. Carlos foi morto violentamente a golpes de faca. Os bandidos fugiram com o carro. O autor maior e o adolescente, eles estavam envolvidos desde o ano passado em uma associação criminosa que visava roubo de veículos. Tanto que eles foram presos pela furtos e roubo do ano passado, no mês de outubro, e roubaram quatro veículos em Aparecida de Goiânia, sendo que um deles foi de uma policial militar, onde ocorreu uma troca de tiros, e eles foram autuados na época por uma tentativa de latrocínio. Infelizmente foram soltos, estão em liberdade, o maior com tornozeleiro eletrônica, e o menor respondendo ao procedimento. E eles se reuniram na casa desse maior, combinaram de praticar esse novo roubo, que já era a função dele, que é a atividade principal que eles vinham exercendo. Motoristas de aplicativo fizeram uma carreata em protesto pela morte do colega. Eles pedem justiça. Justiça, autoridade, venha estar aí cumprindo o seu papel, com esses meliantes que infelizmente têm trazido aí, matado, ceifado a vida de pais de família. Aqui tem pais de família que trabalha de 10 a 15 horas, entendeu? Para levar aí 150 reais para casa. Infelizmente, aí como a gente está vendo o nosso parceiro que voltou, morto, a sua família recebeu um caixão, e a gente aqui, estamos aqui pedindo justiça. Fica para a família a falta que o Carlos já faz, e a revolta pela forma que ele morreu. Ele não merecia passar isso. Da forma bruta, covarde que foi, não. A família quer justiça, e que outras pessoas não passem pelo que eles estão passando. Nós queremos a justiça, nada mais do que a justiça. E que meu irmão não vire mais um número nessa estatística tão triste que está acontecendo em Goiânia.